Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Aliança Saúde e Participações referentes ao 3T23, terceiro trimestre de 2023, para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23. Depois faremos os 9 meses, janeiro a setembro de 2023, contra o mesmo período de 2022. Depois alguns outros números, indicadores, custos. Vamos começar aqui então. A margem bruta recuou 0,69 ponto percentual. Margem operacional avançou 10,53 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustada cresceu 2,65 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 26,7% para menos 17,12%. Uma melhora de 9,64 pontos percentuais, embora ainda negativas. Já a receita líquida avançou 7,7%, passando de 280.755 para 302.329, um ganho de 21.574. Lucro bruto avançou 5,2%, lucro operacional passou de menos 13.000 para 17.789, uma variação de 30.846. E EBITDA ajustado cresceu 24,9% e o prejuízo líquido passou de menos 75.123 para menos 51.762. Um avanço aqui de 23.361 ou queda no prejuízo de 31,1%. Aqui na base anual temos de positivo aqui o ganho de receita. Aqui temos alguns pontos aqui de melhora operacional também e aqui o prejuízo reduziu, mas vamos observar então a base trimestral aqui. Margem bruta ela recuou 0,96 ponto percentual. Margem operacional recuou 1,74 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustada recuou 2,83 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 17,23% para menos 17,12%. Uma melhora de 0,11 ponto percentual. Receita líquida cresceu 1%, passando de 299.416 para 302.329. Uma melhora de 2.913 mil. Lucro bruto recuou 2,3%. Lucro operacional caiu 22,1%. E EBITDA ajustado caiu 12%. Prejuízo líquido passou de menos 51,579 para menos 51,762. Pela base trimestral aqui, os números não estão muito bons. Apesar de levar o ganho de receita aí. Ainda continua no prejuízo. Já faz um tempo que ela está no prejuízo. Vamos ver os nove meses então. A margem bruta passou de 31,07% para 31,09%. Uma melhora de 0,02 ponto percentual. Margem operacional cresceu 5,53 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado avançou 1,94 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 12,67% para menos 15,65%. Uma piora que uma queda de 2,99 pontos percentuais. Receita líquida de 822.428 para 891.395. Uma melhora de 8,4%. Lucro bruto cresceu também 8,4%. Lucro operacional avançou 336%. Passando de 15,000 para 65,562. E EBITDA ajustado de 157,000 para 187,000. Uma melhora de 30,500,000 ou 19,4%. E já o prejuízo líquido passou de menos 104,165 para menos 139,520. Tivemos aumento de receita, porém tivemos aumento no prejuízo. O prejuízo aumentou 33,9%. Então aqui, apesar de avanços na parte operacional, aumento de receita, esse lucro aqui está meio esquisito. O prejuízo líquido aqui já faz um tempo já. Então vamos ver outros números aqui também. Vamos lá. A receita líquida últimos 12 meses, 1.153.000. Receita muito boa, porém prejuízo líquido últimos 12 meses, menos 263.165. Uma margem aqui negativa, a margem líquida de menos 22,8% em função do prejuízo. Prejuízo por ação, 3T23, R$0,44. Prejuízo por ação, 9 meses, 23, R$1,18. E prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$2,22. Coloração utilizada para os cálculos, R$8,65. PL 12 meses, menos 3,89. Ou seja, PL negativo em função do prejuízo por ação, prejuízo últimos 12 meses, ok? Já o PVP aqui está em 1,01. Com o valor patrimonial por ação em R$8,58, estamos pagando R$8,65 por uma ação que vale R$8,58, de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou seja, 1,01 vezes aqui o múltiplo, ou 0,8% a mais. Já o capital social realizado, não teve alteração, 2T23 para o 3T23. O número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 1B, 0,23. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido negativo no trimestre, menos 57.506. Prejuízo acumulado, R$417.496. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 25,9% em função dos prejuízos. A alavancagem está alta, ok? 3,75 vezes, com uma dívida líquida aqui de R$800.500.000. E um EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$213.300.000. A alavancagem é bastante alta. Aí você tem resultados financeiros líquidos aqui, mais negativos, piores, né? Que, obviamente, subtraem e comprometem aí os lucros da empresa. Então, é importante prestar atenção aqui na alavancagem, ok? Está bem endividada. Pela dívida líquida aqui, patrimônio líquido, a alavancagem está em 78,9%. Ou seja, a dívida líquida corresponde a 78,9% do patrimônio líquido da empresa. Está bem elevada aqui também. Vamos ver aqui a parte de custos, então, para entender por que a empresa está com prejuízo. A receita avançou aqui dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, 8,4%. Os custos, eles aumentaram também, 8,4%. Com isso, tivemos um lucro bruto aqui, 8,4% maior. Ou seja, R$21.580.000 aqui de ganho no lucro bruto. Com as despesas receitas operacionais que caíram 13,1% de R$249.000 para R$216.000. E adicionando a equivalência patrimonial, que teve uma variação aqui negativa, fechamos com um lucro operacional de R$15.000 nos 9 meses 22 para R$65.000 nos 9 meses 23. Principalmente aí graças à redução das despesas operacionais, ok? De R$249.000 para R$216.000, um ganho aqui de R$32.000. Então, isso beneficiou bastante aqui o lucro operacional. Uma variação aqui positiva de R$50.000, R$538.000 ou R$336,4%. Resultado financeiro líquido ficou mais negativo, passou de menos R$129.610 para menos R$172.680. Ou menos R$43.000 aqui de variação, um aumento de 33,2% na piora do resultado financeiro líquido. Por isso que é importante ficar de olho na alavancagem. Então, fechamos aqui o lucro prejuízo antes dos impostos. No caso, o prejuízo de menos R$114.000 para menos R$107.000 nos 9 meses 23. Uma queda aí de 6,5% no prejuízo ou uma melhora de R$7.468. Adicionando imposto de renda, contribuição social. Passamos de um crédito para um débito. Então, fechamos aqui o lucro líquido consolidado de menos R$97.431 nos 9 meses 22. Para menos R$133.000 nos 9 meses 2023. Uma variação aqui negativa de R$35.766. Ou um aumento de 36,7% no prejuízo líquido consolidado. Já aqui, atribuído aos falsos controladores. Passamos de menos R$104.000 para menos R$139.000. A piora de 33,9% ou menos R$35.355. Vamos observar agora, então, a variação do valor das ações de um ano para cá. Um ano atrás, elas valiam R$21,36. Com base na última cotação aqui em andamento R$8.76, equivale a uma perda de R$12,60 por ação ou menos 59%. Vamos lá no comecinho do ano aqui. Ela valendo lá R$21,12. Passou um tempo aqui subindo aos pouquinhos. E aqui em agosto, ela despencou, né? Vou colocar aqui para você. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Caso você queira ler aí o que foi que aconteceu, né? Para ela ter essa queda aí. O que estava realmente acontecendo ali em agosto. Para você ficar mais informado. Caso não tenha acompanhado aí quando aconteceu no momento. É importante saber. E, desde então, ela vem aí nas mínimas, né? Está tentando aqui agora. Para os últimos dois pregões aqui, tentando um ressurgimento aqui. Porém, eu acho importante todo mundo ter conhecimento dos números, né? Antes de fazer um movimento aí, para que cada um tome decisão aí o mais consciente possível. Vamos ver aqui do 4T22 para 1T23. Como é que foi a transição? Ela passou de uma receita aqui de 262.000 para 289.000, um ganho de 10,3%. Porém, temos que observar aí os prejuízos, né? Aqui estão persistindo aí há bastante tempo. A empresa possui prejuízo acumulado. E do 1T23 para o 2T23, houve ganho de receita. Porém, o prejuízo aumentou de menos 36.000 para menos 51.000. E aqui já observamos o 2T23 para o 3T23, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à aliança. Saúde, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você. Um excelente 2024 e até a próxima. E até a próxima.